Hoje, essa casa, mais uma vez, pronunciar sobre a minha bandeira, que é a agricultura e a grande homem do campo, aos grandes produtores, aos médios e pequenos produtores desse país. Hoje foi lançado no Mato Grosso do Sul o lançamento do plantio da soja. Hoje, assistia pela televisão, pelo Canal Rural, inclusive com a presença do senador Mock, o lançamento de mais uma safra, que eu acredito que será recorde, novamente, a safra de grão nesse país. Mas, continuo com a preocupação de onde guardar a safra. Nós, que somos produtores, o país que tem, na balança comercial, o maior superávit, a agricultura, nós não podemos deixar esses grãos sem armazenar. Temos recebido notícias diariamente, informações dos produtores de Goiás e Mato Grosso, das necessidades de armazém. E, por isso, venho aqui, mais uma vez, e pedi à presidenta que conduza esse trabalho, que nos auxilie, que seja uma aliada ao produtor, defendendo os armazéns nas propriedades. Nós precisamos, urgentemente, que as propriedades rurais, pequenas, micro e média, sejam atendidas também com os armazéns e locais da propriedade. Porque, recentemente, tivemos a liberação de verba para construção de armazéns pela Conab. Acho que foi um grande feito do governo, preocupado com a safra e construir armazéns para guardar as safras vindouras. Mas não podemos deixar, de jeito nenhum, de lembrar que o importante é usar armazéns nas propriedades. E ninguém melhor hoje do que a presidência dessa sessão, nossa senadora, que nos auxiliasse, levasse ao governo o conhecimento da necessidade de armazém nas propriedades. Inclusive, está presidindo o Odacir Soares, que faz parte do governo também, da base do governo. Mas nós temos a senadora, Vanessa Grassodin, que pode ser um porta-voz, uma companheira, nesse sentido de proporcionar aos produtores armazém nos locais de sua propriedade. Com isso, nós ganharemos tranquilamente, afogaremos, desafogaremos as rodovias, aonde estão os caminhões transportando grão, irá desonerar os produtores, aonde pagam frete para levar, depois pagam para secar, depois, na hora de vender, o grão estando nesses armazéns de multinacionais, existe uma taxa alta, então, de todos os estudos e tudo que os produtores reivindicam, seja que a presidenta estuda, junto aos órgãos competentes, que tenha armazém nas propriedades. Isso é muito importante para todos nós produtores, para todo o Brasil e para que nós continuemos com a balança comercial no agronegócio, nós precisamos dessa condição de guardar grãos. Quero aproveitar a senadora Vanessa Grazoutinho para cumprimentá-la pelo seu candidato a governador do Maranhão, que só com o feito que ele teve de prorrogar por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus, de Manaus, com o apoio diariamente, dioturnamente da senhora nessa casa, isso o levará a vencer no primeiro turno, porque o povo da Amazônia irá reconhecê-lo, a importância desse feito que a senhora conseguiu, conseguiu, que a vossa excelência conseguiu, lutou junto a ele, que era líder do governo, e conseguiu esses 50 anos, que é uma vida a mais para todo cidadão daquele Estado. Muito obrigado. 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 Obrigado.